Olá a todos que nos acompanham pela TV FPA, Fundação Perseu Abramo, tanto aqueles que estão aqui na nossa sala, na sede da Fundação Perseu Abramo, na Vila Mariana, São Paulo, como os demais pela TV da FPA, agradecendo desde já a presença, a colaboração, mais um debate pela nossa Fundação, hoje um tema bastante quente, que deriva justamente da pesquisa que a própria Fundação fez, com trabalhadores da periferia do município de São Paulo, que trouxe percepções e valores bastante instigantes e que foi objeto também de reflexão, discussão variada nessas duas últimas semanas. E a Fundação, como é da sua tradição, também realiza debates, cujo objetivo é ampliar o conhecimento a partir dessas informações geradas. Isso tem sido feito por outras pesquisas, por outros trabalhos que nós tornamos públicos, e nada mais adequado de ouvir estudiosos, pessoas que trabalham com temas relativos como esse, do conteúdo da pesquisa. Esse trabalho de melhor conhecer a estrutura social brasileira tem sido um desafio muito grande pelos estudiosos e, certamente, no âmbito de uma fundação partidária, isso é mais importante ainda, porque nós estamos olhando uma transformação que está em curso da velha classe trabalhadora urbano-industrial para, cada vez mais, uma nova classe trabalhadora de serviços, tendo em vista que a maior expansão da ocupação nos anos 2000 foi fundamentalmente no setor terciário da economia, especialmente nos serviços, e isso caracteriza não apenas uma mudança importante na estrutura produtiva do país, e seus reflexos na estrutura social. Os valores, as percepções dos diferentes segmentos que conformam essa classe trabalhadora foram analisados especialmente para esse segmento que, de certa forma, nos anos 2000 foi beneficiado pelo próprio crescimento econômico, pela experiência democrática que o país escolheu, e também pelas políticas públicas. Para tratar desse tema, nós temos hoje aqui três convidados. Aqui na minha direita, o professor Giovanni Alves, que vem de Marília, da Unesp. Muito obrigado pela sua presença e aceitar essa oportunidade de estar aqui. Aqui na minha esquerda, a professora Andréa Galvão, que vem da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, também muito obrigado, é uma estudiosa do tema. E temos também a extrema esquerda, vamos ver aqui, pelo menos a minha, o Sérgio Fausto, que também agradeço a sua presença e colaboração, ele que pertence ao estudo Fernando Henrique Cardoso. Tiveram possibilidade de analisar, certamente, essa pesquisa, e quero dizer que os que nos acompanham poderão fazer considerações e questionamentos a partir do nosso Facebook, da Fundação Brasil Abramo. Nós temos aqui colegas que estão acompanhando e dispostos para trazer questionamentos daqueles que nos acompanham nesse momento. Então, de início, eu queria aqui, basicamente, em torno de dez minutos, para que cada um dos nossos participantes pudessem fazer uma abordagem geral, ou, pelo menos, levantar aqui os aspectos que acharam mais instigantes, e questionando, inclusive, o conteúdo dessa pesquisa, sobre percepção e valores dos trabalhadores da periferia do município de São Paulo. O senhor Giovanni. Eu estou rindo, primeiro, desculpe. Desculpe. Só era para saber se o senhor Giovanni estava atento. Está atento. Mas é você, André, acabou. Obrigada, Márcio. Gostaria de agradecer à Fundação pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo essa pesquisa, dizer da importância desse trabalho que a Fundação faz de produção de dados, de produção de pesquisa e análise dos dados que são levantados nos trabalhos que faz, do interesse desse tema, que é conhecer a periferia transformada pela experiência dos governos petistas, ou as periferias, a gente poderia usar o plural aqui para dar conta dessa heterogeneidade, que é uma situação desse universo. Falando da pesquisa, eu acompanhei um pouco as polêmicas, uma das polêmicas se refere à metodologia. Eu queria começar dizendo que a metodologia é legítima e ela é adequada. Não tem nenhum problema fazer 63 entrevistas, porque foram entrevistas em profundidade, o número de entrevistas não é um limitador para as conclusões que a gente pode tirar desse trabalho de pesquisa. A pesquisa, como anuncia, não tem o objetivo de fazer uma análise estatística, e sim uma análise qualitativa dos dados. Agora, eu queria fazer uma consideração crítica em relação às perguntas que nortearam a pesquisa. Eu acho que a gente precisa aperfeiçoar algumas questões, e quando eu falo a gente aqui, eu me incluo entre os pesquisadores que têm dificuldades em elaborar perguntas de pesquisa, porque nem sempre encontramos a melhor forma de indagar os nossos entrevistados, aqueles que respondem a questionários sobre aquilo que queremos investigar. Então, tendo acesso às perguntas, tanto dos grupos focais quanto das entrevistas, a minha impressão é que elas são muito amplas, elas são muito abrangentes, e levam a respostas muito subjetivas, e que depois fica difícil traduzir e analisar. A meu ver, melhor teria sido construir as perguntas a partir das hipóteses que estão por trás desse trabalho de pesquisa. Então, se a ideia é testar hipóteses como ideologia do mérito, valores liberais, conservadorismo político, religiosidade, consumismo, eu acho que seria interessante elaborar as perguntas de uma forma mais fechada para captar essas tendências de modo mais consistente. Uma outra consideração que eu queria fazer ainda nesse momento inicial diz respeito às categorias de análise. Uma coisa é o sujeito não se reconhecer como pertencente à direita ou à esquerda, ou como conservador ou progressista. Isso remete a uma das conclusões da pesquisa de que não haveria polarização política ou que ela não é bem definida. Uma coisa é o sujeito não se reconhecer nessas categorias por conta da sua formação, por conta dos seus valores, por conta de sua experiência de vida, que faz com que essas categorias não façam sentido para eles. Mas outra é a pesquisa confrontar o entrevistado com posições que podem ser definidas conceitualmente como sendo de direita e de esquerda, ainda que essas categorias sejam categorias. relacionais e ainda que elas tenham se transformado ao longo do tempo. A gente pode falar de uma nova direita, de uma nova esquerda, ou de novas direitas no plural. Eu digo isso porque a gente poderia pensar em outras categorias, como, por exemplo, homofóbico, racista, machista, e perguntar para o sujeito se você é homofóbico, ele dizia não, não sou, não me reconheço nessa categoria. Mas ainda assim expressar posições que são posições homofóbicas. Então, eu acho que seria interessante pedir, mais do que uma definição, uma posição em abstrato, como a pesquisa fez em alguns momentos, pedir a avaliação de políticas concretas. Eu digo isso para chamar atenção para dois aspectos. O que eu queria sustentar aqui. O primeiro é que as visões de mundo são contraditórias. Confrontar o entrevistado com diferentes posições do espectro político ideológico, com diferentes valores, é uma forma de captar as inconsistências da sua fala, da sua visão de mundo. E a segunda questão que eu queria afirmar aqui é que a ideologia dominante afeta os dominados, mas ela é retrabalhada, ela é ressignificada por eles. Então, não se trata de uma reprodução pura e simples. O que a gente precisa compreender é de que maneira a ideologia dominante ela penetra e é relaborada pelos dominados. Para dar dois exemplos aqui. Uma das conclusões da pesquisa aponta para a lógica do consumidor e para a valorização do mercado, que é um aspecto importante da ideologia neoliberal. Mas, ao mesmo tempo, a defesa da educação e da saúde pública, que se chocam com a ideia de qualquer compra de bem-estar no mercado ou compra de serviços conforme a renda. Então, como que a gente compatibiliza esses dois resultados, que são falas de um mesmo sujeito? A segunda questão diz respeito ao culto ao trabalho. O apoio ao Bolsa Família entra em contradição com a ideologia burguesa do culto ao trabalho, da ascensão pelo trabalho, porque assegura uma renda sem contrapartida de esforço individual. Então, novamente aqui, como compatibilizar essas duas coisas? Me parece que as perguntas não exploram até o fim as inconsistências, de modo que o resultado da pesquisa, a análise que vocês trazem para a gente, ela parece muito uniforme, ainda que, em alguns momentos, as conclusões chamem a atenção para algumas das contradições e essa ressalva, essa consideração é feita a partir de um ponto de exclamação, algo para nos interrogarmos, algo para que a gente deve chamar a atenção. Eu quero falar um pouquinho de alguns aspectos da pesquisa, não vou falar de todos, não vou falar da família, nem da questão da religião, mas eu queria trabalhar alguns desses aspectos pensando nas questões que foram colocadas. O primeiro ponto é que não me parece que as perguntas da pesquisa permitam sustentar a conclusão de que para a população não há luta de classes e de que o Estado é o inimigo. Por que eu digo isso? Porque não há uma pergunta sobre conflitos, seja conflito de classes, seja conflito racial, não há perguntas que permitam explorar essa disputa de valores e de interesses. Então, de que maneira a gente poderia captar essa percepção? A partir de perguntas que indagassem o entrevistado sobre a sua posição em relação à ocupação de terras, de imóveis, se a ocupação é uma forma legítima de luta, de protesto, de demandar moradia. Não há perguntas também sobre o coletivo no trabalho, sobre a solidariedade no trabalho, relação com o patrão. Então, por exemplo, você considera que a greve é um instrumento de luta legítimo? Há, na sua percepção, uma comunidade de interesse entre patrão e empregado? Esse tipo de pergunta permitiria sustentar de uma forma mais sólida essa conclusão, que, a meu ver, não há evidências para ser sustentada. A pesquisa indica que há solidariedade com os empresários no que se refere à burocracia associada ao Estado e aos altos impostos. Mas a minha pergunta é como derivar a solidariedade de classe a partir de uma concordância ideológica? Essa identificação de que se paga impostos não seria muito mais uma reprodução, um efeito da ideologia dominante? Então, aí, a pesquisa poderia ter perguntado sobre pagamento de impostos, quem paga imposto no Brasil, se o sujeito concorda que as empresas sejam isentas de impostos, se é favorável à taxação de grandes fortunas, se é favorável ao corte de gastos públicos. Quer dizer, são perguntas que podem ajudar a compor a análise e a entender, a sustentar esse tipo de conclusão. Em relação às percepções político-institucionais, a pesquisa conclui que há menos a presença de um neoliberalismo enraizado ou de um conservadorismo no sentido estrito e mais um liberalismo particular das classes populares. indica que, ao mesmo tempo em que se admite pagar por uma escola de melhor qualidade, o Estado é fundamental para garantir alguns direitos básicos como saúde e educação. Então, aqui, também tem uma questão interessante, porque mostra que existe uma lógica do consumidor por trás desse tipo de posicionamento, a lógica de que quem paga exige, e é mais fácil exigir do mercado do que exigir do Estado, porque o Estado dificilmente é responsabilizado. Então, me parece aqui que é muito mais o motivo para se admitir a compra de certos bens e de certos serviços é muito mais essa dificuldade de responsabilizar o Estado do que fruto de uma internalização da ideia de Estado mínimo, por exemplo. Então, ao invés de falar de um liberalismo particular das classes populares, eu prefiro falar em assimilação e reelaboração de aspectos da ideologia dominante, que é algo que está presente no meio popular e que também está presente na esquerda, eu espero conseguir falar disso depois. Então, eu acho que a gente poderia olhar mais para essa relação entre Estado e mercado, igualdade e liberdade, a partir de algumas perguntas que possibilitassem discutir essas questões. Em relação ao mérito, eu entendo que é necessário discutir o conceito de meritocracia. Será que o empreendedorismo e a meritocracia são valores transclassistas? Aqui, mais uma vez, eu vou insistir nessa ideia de que a meritocracia, no caso, ela é ressignificada por cada classe. Existe uma diferença entre o esforço individual através do trabalho, que é o que aparece na pesquisa, e a ideologia meritocrática professada pela classe média, que é associada ao diploma, que é associada ao estudo e ao capital escolar. A meritocracia como valorização do saber, do trabalho intelectual e como estigmatização do trabalho manual, a meu ver, ela não aparece na pesquisa. Por quê? Porque os entrevistados dizem que, para ser alguém na vida, é necessário trabalho e esforço. Eles não estão dizendo que é trabalho intelectual, é trabalho e é um esforço. Em relação à escola, há o reconhecimento de que a escola é ferramenta para a mobilidade social, ela é chave para ser alguém na vida. Mas, ao mesmo tempo, os entrevistados percebem que as suas condições materiais de existência limitam as suas possibilidades de sucesso numa trajetória escolar. Então, é diferente pensar as estratégias desses segmentos, as estratégias de ascensão social desses segmentos, das estratégias e possibilidades de ascensão das classes médias. Por quê? Para as classes populares, num dado momento, é necessário optar entre trabalho e estudo. Então, essa possibilidade de prolongamento dos estudos, ela não é uma alternativa concreta. E os entrevistados parecem ter consciência disso. Quando eles sabem que não partem do mesmo lugar. E eles afirmam isso. Então, também aqui, acho que tem algumas perguntas que poderiam ser feitas para testar a adesão à ideologia meritocrática. Por exemplo, se o sujeito acha que a escola deve garantir a mesma formação a todos, se o acesso à universidade deve ser aberto a todos, deve ser estendido a todos, se diferentes diplomas justificam diferentes remunerações, se quem estudou mais merece ganhar mais, se um médico merece ganhar mais com o professor, porque tem uma trajetória escolar mais longa, associada, um saber, digamos, mais especializado. Em relação ao empreendedorismo, Marcio, não sei quanto tempo eu falei. Já passei. Vou tentar acelerar aqui, mas só para dizer mais duas coisinhas. Em relação ao empreendedorismo, talvez ele seja mais uma alternativa ao desemprego, a falta de oferta de postos de trabalho assalariado, portanto, uma estratégia de sobrevivência e não uma aspiração ideológica a virar patrão. Por quê? Porque a pesquisa diz que são trabalhadores do mercado informal ou trabalhadores por conta própria que se autodefinem como empreendedores. Informal e conta própria existem desde sempre no Brasil. Então, o que muda aqui é o vocabulário. Então, mais uma vez, a assimilação da ideologia dominante e não o elemento estrutural da visão de mundo desse segmento. Bom, eu vou, só para concluir aqui, falar uma coisinha sobre consumo. A pesquisa diz que o consumo é uma dimensão presente, mas o consumismo não ocupa uma posição central na vida dos entrevistados. Aqui tem uma nuance importante que é dada pela realidade material. mas também pelos valores. Porque existe uma crítica à ostentação, quer dizer, não se trata de consumir para esbanjar, de ter acesso ao mercado de luxo, como para as elites. Também não se trata de consumir marcas como critério de distinção social, como para a classe média, mas do acesso a bens básicos. não se trata O que eu queria destacar aqui nessa fala é que a análise da pesquisa, dos resultados da pesquisa, eu acho que ela ganha se a gente consegue destacar e reforçar esses aspectos contraditórios. o conservadorismo no plano dos costumes, que nem aparece muito na pesquisa, ele não necessariamente equivale à defesa da liberdade econômica, da não intervenção do Estado, do mercado como valor e vice-versa. A crítica à ineficiência do Estado, o desejo de consumo individual, não equivale à demanda de menos Estado e de menos bens de consumo coletivo. Eu não vejo o liberalismo aqui. Então, um pouco isso que eu queria destacar. Eu acho que não dá para afirmar que a periferia seja de direita e seja liberal. A gente precisa pensar as diferentes formas de combinação entre posições situadas à direita e à esquerda, entre concepções e valores progressistas e conservadores. Precisamos levar em consideração as transformações não só da direita, mas também da esquerda, quando ela assume um tipo de concepção de direito que é um direito não universal, é um direito mais baseado em políticas focalizadas, quando ela também se abre para o mercado, a esquerda, que nessa relação entre Estado e mercado também se abre para o mercado, ou seja, a esquerda também se transformou. Então, acho que a gente precisa chamar atenção para esses aspectos contraditórios para não produzir uma análise muito uniforme ou muito chapada dessa realidade que é uma realidade tão heterogênea quanto a periferia. Era isso. Obrigada. Muito obrigado. A partir das questões, você fez uma reavaliação dos nossos resultados. Muito obrigado pelo seu esforço. Sérgio, mais ou menos em torno de 10 minutinhos. Você controla o meu tempo? Sim, não tem aqui limites. Não, mas controle germanicamente. Primeiro, agradecer o convite, o prazer estar aqui. Não falo isso só por razões protocolares, mas eu acho que foi muito interessante a iniciativa da Perseu Abramo de produzir um estudo que poderia ter sido utilizado apenas para consumo interno, próprio, da fundação e do partido. Tomo a decisão de compartilhar isso mais amplamente. Acho que isso faz bem ao debate, faz bem ao Brasil. Parabéns. Acho que é uma excelente iniciativa. de fato, a pesquisa tem limitações. Limitações que os próprios formuladores da pesquisa reconhecem. Não tem pretensões estatísticas. Enfim, não dá nem para falar que a amostra é pequena, porque se quer se constitui uma amostra, é um grupo de pessoas. Ele é limitado a uma sobre-representação de evangélicos, segundo eu entendi. Isso, evidentemente, dá um viés na pesquisa, mas acho que ainda assim a pesquisa oferece um material para reflexão que é muito interessante. No plano político mais imediato, eu não vou me deter nele, ele, eu presumo, e acho que é correto, que ele procure, a pesquisa é uma espécie de tentativa de entender por que diabos um candidato com o perfil do João Dória vence a eleição em São Paulo no primeiro turno e em todos os distritos eleitorais, salvo dois na Zona Sul, se a memória não me trai, Grajaú e Parelheiros. do ponto de vista de um partido que teve um enraizamento territorial, eleitoral, que foi se consolidando ao longo de vários anos, uma espécie de cinturão vermelho, que de repente se pinta de azul, é um negócio que te leva para que diabos está acontecendo. e acho que a pergunta é politicamente relevante da perspectiva do PT, também de outros partidos, mas acho que ela é sobretudo sociologicamente muito interessante. E aí acho que a gente tem que ser muito modesto, modesto no sentido de reconhecer que nós em vários planos estamos vivendo processos que estão em fluxo, estão em aberto, não houve uma decantação, seja do ponto de vista ideológico, seja do ponto de vista da morfologia das classes, do que quer que seja, que te permita fazer afirmações definitivas, perentórias sobre isto é direito, isto é esquerda, isto é indicação de que há um deslocamento da periferia em direção ao liberalismo, assim como no passado não é possível, não é razoável afirmar que o padrão eleitoral expressasse uma adesão a um ideário propriamente de esquerda, o Brasil é sempre mais complexo do que nós, classe média intelectualizada, etc., que tem tempo, formação e certo gosto para racionalizar em termos, digamos, de grandes correntes ideológicas, o Brasil é mais complexo do que isso. Então, isso que a Andréia chama de de contradições, acho que vale a pena perguntar se elas não são contradições sobretudo do nosso ponto de vista, que organizamos a nossa experiência de vida com base em referências históricas, teóricas, doutrinárias, que são muito distantes da experiência real, concreta, colada no dia a dia, que é a forma pela qual refletem sobre a sua experiência a grande maioria das pessoas, sobretudo daquelas que se deparam com uma variável da escassez do tempo, e que, portanto, tem que vencer o seu dia a dia. Então, aparecem essas contradições, eu diria mais do que contradições, porque a contradição na nossa formação sempre dá a ideia de que é possível produzir uma síntese a partir da... Eu acho que elas são ambivalências. Este é um grupo social, a chamada classe média, entre muitas aspas, porque essa é uma terminologia também equivocada. A classe média não é só uma classe que se define em função de critérios de renda. A classe média supõe uma certa estabilidade da estrutura social, referências culturais, não tem nada a ver com isso. esse é um agrupamento social que está em trânsito e que oscila entre experiências que são experiências mais típicas da pobreza e experiências que são mais próximas das experiências de classe média. E eles estão oscilando entre esses dois mundos, num momento em que o Brasil viveu por um período relativamente prolongado, mas do ponto de vista da sociologia e da história, muito curto, em que esse grupo ascendeu, o governo Lula teve importância nesse particular, o plano real foi um primeiro momento importante de ascensão, mas são todos processos que são, de alguma maneira, quebrados em algum momento, por crises. Então, você está falando de um agrupamento social que ocupa um lugar na sociedade que é um lugar movediço e, portanto, que experimenta o público e o privado de maneira muito distinta da maneira pela qual grupos sociais que vivem uma situação de maior estabilidade do ponto de vista do status, da renda e das perspectivas, experimentam. eu acho que se você for para a classe média alta, inserida no mundo dos serviços de maior valor agregado, etc., aí você pode apalpar e dizer aqui tem uma ideologia liberal, uma visão de mundo liberal mais densa, mais palpável, mais articulada. aqui eu já acho uma pirueta da razão você nominar essas preferências como indicativas de uma ideologia liberal incipiente. Chamo atenção aqui para algumas das chamadas contradições, eu prefiro chamar de ambivalências, que achei muito interessantes e peço aqui ao Márcio que me diga em que altura do campeonato eu estou, que eu não quero me exceder aqui. Porque, ao mesmo tempo que se identifica uma espécie de individualismo neste grupo, é preciso matizar isso. Primeiro, a família tem uma importância fundamental nessa história. Depois, há elementos comunitários óbvios. Não são mais as comissões pastorais, quer dizer, a Igreja Católica de Esquerda, a Teologia da Libertação, perdeu espaço nas periferias de São Paulo, substituídas em alguma medida pelas igrejas evangélicas, que tem este lado, digamos, da Teologia da Prosperidade, mas que, como os pesquisadores bem observam aqui, criam redes de solidariedade que expressam elementos comunitários. A gente pode gostar, não gostar, mas, digamos, o fato social é este. Depois, existe essa aspiração pelo empreendedorismo convive com a aspiração, a valorização da carteira assinada, ao mesmo tempo. Os valores, digamos, da... Não é propriamente identificação com o patronato. O André tem razão nesse sentido. A ideia é de que eu não quero ter um... Falando em português um pouco ralo, eu não quero ter um chefe pentelho que me azucrine o dia a dia. Eu quero me virar por conta própria em boas condições e prosperar. ao mesmo tempo eu sei que isso é difícil. Tem uma grande dose de realismo. Portanto, se eu tiver a oportunidade de ter a carteira assinada, vamos que vamos. Enfim, isto aparece em vários momentos e momentos da pesquisa. Então, e que isto, a meu ver, nos sugere fortemente que a gente deve resistir à tentação de dar, fazer classificações doutrinárias, ideológicas para caracterizar este fenômeno. O que a gente sabe que está acontecendo? Eu acho que a gente sabe que está acontecendo, primeiro, uma mudança que não é só no Brasil, em que as sociedades estão se tornando mais heterogêneas, em que as identidades se definem menos em função das posições ocupadas no mercado de trabalho. As classes, tal como concebidas a partir do século XIX, são categorias de análise hoje que, digamos, têm uma aderência mais complicada com a realidade. Isto não significa dizer que o conflito distributivo acabou. É óbvio, o conflito distributivo é uma dimensão central da sociedade. mas as identidades se formam a partir de outros elementos, também. Isto é geral, isto implica uma perda do peso relativo de algumas instituições de representação chamadas instituições intermediárias. Os partidos, os sindicatos, substituídas por outras formas de intermediação, as igrejas evangélicas, no caso brasileiro, ocupar um espaço grande, também substituídas por formas de comunicação que são desintermediadas, de alguma maneira, que são as mídias sociais. Isso a gente sabe que está acontecendo, tem características peculiares em cada lugar, mas são fenômenos globais. E nós não começamos a ver nem o início dessas transformações. Imaginemos nós todos o impacto da substituição do trabalho humano por máquinas inteligentes, que é um processo que vai afetar, não apenas o trabalhador, já afetou, o trabalhador fabril, inclusive especializado, vai afetar categorias de classe média e profissões estabelecidas nessa área. Então, nós estamos começando a viver um mundo de transformações sociais que é difícil exagerar o alcance e a profundidade disso. O que vai embaralhar o quadro ideológico também, não tenho a menor dúvida, porque se as categorias que surgiram basicamente no século XIX já não dão conta da realidade, daqui a 20, 30 anos, menos ainda. Então, eu vou terminar, Márcio, porque eu temo que já esteja me excedendo. Então, você tem essas transformações gerais. Você tem uma transformação brasileira de um processo de mobilidade social bastante acentuado que se deu num curto espaço de tempo e que chega a um fim abrupto. Então, essa pesquisa é colhida num momento em que deu ruim. Deu ruim para muita gente. Então, muita gente que experimentou o plano de saúde privada, a escola privada, voltou para o sistema público. O que vai resultar dessa experiência? Não é claro. Em terceiro lugar, e aqui eu termino, uma sociedade que, ainda que não esteja politizada nesse nível, sofre os efeitos do colapso do sistema político tal como ele se organizou no período da redemocratização, que afetou o PT de maneira muito dura, e não só o PT. Então, a gente precisa levar em consideração essas três dimensões. Vamos dizer, o global, o que é brasileiro, do ponto de vista da transformação da sociedade, e o momento político que nós estamos vivendo, que afeta essa paisagem. Termino dizendo basicamente o seguinte, nós estamos no meio de um terremoto que tem velocidades diferentes, mas que ainda vai levar um bom tempo. temo eu que vai levar, não vai dar nem tempo das pacas tectônicas se acomodarem, porque vem mais transformação social por aí. Mas mesmo em um horizonte de mais curto prazo, vai levar um tempo para você olhar para a paisagem social e política e falar, bom, essa é a paisagem, acomodou, é mais ou menos assim. Nós estamos no meio do saculejo, no meio do torvelinho. E eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é de maneira sem dogmatismo, com abertura de espírito e espírito democrático, discutir que transformações são essas. E se eu me excedir, eu peço desculpas e paro por aqui. Olhando justamente numa perspectiva um pouco mais ampla, e até que ponto o que a pesquisa procurou identificar na periferia da cidade de São Paulo, ela, de certa maneira, é generalizável e sofre influência de aspectos que estão em curso no Brasil como um todo e no mundo. E, obviamente, o impacto do momento em que a pesquisa foi feita, final do ano passado e início desse ano, as suas repercussões de natureza política e econômica. Feito isso, passaria então para você, Giovanni, as suas considerações. Bom, inicialmente, boa tarde, boa tarde a todos. Agradeço a Fundação Peseu Abramo, ao Márcio, pelo convite. É uma satisfação estar participando desta discussão. Eu considero uma pesquisa bastante oportuna e eu diria que ela deveria ter sido feita há mais tempo e eu deveria que nós continuemos nessa tarefa de tentar identificar essas percepções dos valores das camadas populares, não apenas nas periferias de São Paulo. Eu diria que tem que ser um projeto em termos de estar pensando as metrópoles brasileiras. Eu, particularmente, eu não vou me deter nas limitações metodológicas da pesquisa. eu acredito como toda pesquisa ela tem o seu viés. Mas o que eu achei interessante é exatamente o sentido dos resultados dessa pesquisa. Aquilo que ela provoca para nós tentarmos ver uma sociedade que está passando por um processo um profundo processo de mutação. De mutação social, econômica, cultural, eu diria até uma mutação antropológica no sentido mesmo de nós estarmos, nós temos que identificar afinal de contas que país é este. Essa pesquisa ela me fez lembrar um documentário do Geraldo Sarno de 1965 Vira Mundo que naquela época o Sarno ele neste documentário é claro que isso é uma pesquisa e eu estou falando de um documentário ele tentava registrar exatamente aquela condição do migrante que via do Nordeste e chegava em São Paulo e como é que ele era recepcionado na metrópole aquelas pessoas simples e é interessante que nós estamos esse documentário que é de 1965 ele pertence a um Brasil que naquela época estava em construção agora essa pesquisa está mostrando um Brasil que está num desmonte então nós temos de um certo modo o contraponto de dois momentos seria aquele momento da década de 1950 e 1960 que é o momento da da seção histórica do capitalismo industrial no Brasil e esse momento da década de 2000 e 2010 que é o momento de decadência do capitalismo industrial no Brasil até porque você tem uma mudança de fato a desindustrialização ela muda todo o sentido produtivo no caso de uma metrópole como São Paulo e é interessante que eu voltei a ver esse documentário e eu constatei algumas similaridades quer dizer na verdade as periferias elas continuam as mesmas nesse país o que naquela época por exemplo qual era o remédio que a metrópole dava para aqueles miseráveis que vinham produzir riqueza em São Paulo aqueles que viviam na periferia no caso basicamente a classe trabalhadora era a caridade e o misticismo mutantes mutantes se nós formos verificar o que seria a caridade hoje seria esses programas de de renda mínima no caso esses programas que a própria pesquisa identifica como sendo programas com a lógica mercantil com a que de um certo modo caracterizou no caso o Bolsa Família é uma caridade a caridade no século XXI mas não deixa de ser no sentido que lida com a questão da renda monetária e a questão do misticismo hoje é as igrejas neopentecostais é uma coisa curiosa e naquela época também nos anos 60 você tinha elementos de uma tremenda ideologia que buscava quebrar essa percepção da luta de classes e de um certo modo passar aquela ideia de que patrão e empregado estavam pertenciam a uma mesma comunidade produtiva então se nós formos verificar você tem elementos de continuidade e descontinuidade na miséria das camadas populares nas metrópoles nesse país principalmente no caso pegando as periferias de São Paulo eu não sei se mudou muita coisa até porque nós estamos falando das periferias de São Paulo e nós não estamos falando por exemplo de São Bernardo que talvez isso seria interessante verificar porque ali em São Bernardo nós tínhamos de um certo modo o surgimento de uma na década seguinte na década de 70 de um novo sindicalismo que não ocorreu na verdade em São Paulo mas o fato é o seguinte o fato que hoje com esse desmonte do projeto industrial no Brasil que é um país que está tendo uma principalmente no caso de São Paulo que é uma cidade que está passando de uma de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial serviços e tal eles têm elementos de transformações muito mais gerais no próprio processo histórico do desenvolvimento do capitalismo global que talvez ele remeta no segundo momento a ver as particularidades aqui no Brasil mas eu quero salientar esses aspectos mais gerais para nós não acharmos que estamos falando apenas de algo singular quando na verdade nós estamos falando de uma particularidade de um sistema cujas mutações eles têm sim uma dimensão global por exemplo eu salientaria a questão por exemplo do mundo do desmonte do mundo do trabalho esse aprofundamento da precarização do trabalho nas suas mais diversas dimensões isso é um dado que explica muito dos resultados dessa pesquisa e quando se fala em precarização do trabalho não é apenas a precarização salarial que talvez nós pudéssemos identificar por exemplo que esse universo nas periferias de São Paulo ele está vamos dizer determinado por uma situação que diz respeito ao mercado de trabalho que é uma situação que se aprofundou por exemplo a intermitência a rotatividade uma série de outros elementos que nós caracterizaríamos como precarização salarial mas eu queria salientar por exemplo um outro aspecto da precarização do trabalho que tem sido às vezes muito pouco destacado que é a questão da precarização das condições existenciais do trabalho vivo e da própria precarização das pessoas a questão da vida o que explica por exemplo por que que as religiões no caso as igrejas se tornaram espaço de sociabilidade de pertencimento de acolhimento para o mundo do trabalho cuja precariedade não é apenas na questão do emprego da ocupação mas é também na questão do próprio sentido sentido de vida você tem uma crise de sentido você tem o emergir de carecimentos radicais de uma metrópole e isso é muito diferente agora é o lado particular diferente dos anos 60 que é uma metrópole que está lidando com populações já modernizadas urbanas não são mais aquelas que migraram do norte então vejam bem a valorização da família da igreja o apoio isso está ligado a essa dimensão da precarização das pessoas a precarização da pessoa humana que trabalha que é um aspecto que eu venho salientando há muito tempo que por exemplo partidos e sindicatos eles não deram muita atenção aí entra um terceiro elemento um segundo elemento depois do mundo do trabalho que é a questão da burocratização de partidos e sindicatos face ao ofensivo do capital o que é que nós presenciamos pelo menos nos últimos 20 anos exatamente isso essa burocratização que se caracteriza pelo distanciamento das bases não apenas pelo distanciamento das bases mas pela perda das bases isso é um dado você tem uma mudança uma virada não apenas essa perda das bases por conta das mudanças das condições materiais da returação produtiva mas uma perda das bases por conta da própria virada cultural de uma dificuldade por exemplo da juventude estar buscando esses espaços dessas instituições que são partidos e sindicatos certo e também a própria incapacidade dessas organizações elas lidarem com esse elemento existencial que é muito bem dado pelas igrejas eu diria que essa pesquisa ela coloca um elemento que aliás tem dois elementos bastante instigantes o primeiro é a questão da centralidade desse espaço de formação de identidade que é dado pelas igrejas neopentecostais por conta de que elas de fato elas são elas são espírito de um mundo sem espírito elas expressam o choro da criatura aflita eu não vou dizer que são ópio do povo mas basicamente é isso é dentro de uma lógica de um mundo onde a alienação se aprofundou a uma dimensão que as pessoas estão recorrendo a esses espaços e não tem volta não tem volta a questão é saber se partidos e sindicatos vão exatamente se posicionar para buscar exatamente suprir esses carecimentos radicais essa crise de sentido que deve se aprofundar nesse mundo do trabalho precário e outro aspecto que eu queria salientar é a questão da manipulação quer dizer o primeiro aspecto foi o desmonte o segundo foi a burocratização e o terceiro é a manipulação nós vivemos a sociedade brasileira ela é uma sociedade inserida naquilo que eu chamo de um sistema do capitalismo manipulatório e é claro que a nossa sociedade ela é muito primorosa naquilo que é bizarro no capitalismo moderno e o que é que é bizarro no capitalismo moderno o aprofundamento dessa manipulação que com as redes ela assume dimensões eu diria bastante impactantes e a manipulação ela de fato ela coloca um elemento de luta ideológica de formação e deformação da consciência social só que essa formação e deformação ela passa por uma ressignificação e aí eu concordo plenamente com o André que você tem de fato uma disputa na cabeça nos corações e mentes que eu diria que está em aberto por isso que esses elementos de esquerda e direita estão confusos na cabeça das pessoas mas a pesquisa ela é primorosa em mostrar que na verdade a força das condições materiais de vida e do cotidiano quer dizer essa força das condições materiais de vida e do cotidiano é que vai de um certo modo ser fundamental inclusive até para a formação de uma consciência de classe eu ainda lido com essas categorias uma consciência de classe é no sentido naquilo que ela representa no sentido de uma identificação com o projeto de transformação social então essa questão da manipulação ela é algo que tem que ser mais investigada porque numa sociedade como nossa se nós vamos verificar ela ela aparece articulando necessidades carecimentos radicais com formas da ideologia dominante então você tem a mescla desses elementos que de um certo modo vão constituir uma consciência social naquilo que o Gramsci vai falar no plano do senso comum é bastante heteróglita quer dizer com esses elementos um pouco confusos paradoxais até eu não diria um liberalismo popular eu chamaria isso elemento de um liberalismo paradoxal por que paradoxal porque está no plano de uma contingência de uma consciência contingente de um país aonde no caso do Brasil esse tipo de consciência ele sempre caracterizou o povo as massas certo nós nunca lidamos com nós temos muita dificuldade de um certo modo de estar trabalhando essas consciências com essas camadas eu diria que sempre pertenceram ao mundo do trabalho muito fragmentário evidentemente a pesquisa ela o universo dela é nesse elemento mais fractal do mundo do trabalho ela não está pegando categorias organizadas ou universos de categorias profissionais que tenham uma tradição de luta organizativa de em si da classe quer dizer de um certo modo e isso daí coloca um tremendo limite e essas pessoas que estão nesse universo da pesquisa elas vão representar aquilo que de um certo modo é uma certa espontaneísmo da consciência popular certo que não deixa de representar essas contradições que eu considero que a pesquisa mostra de uma forma muito cuidadosa por um lado esses carecimentos essas necessidades que diz respeito a uma a uma realização pessoal profissional de vida dá um sentido a vida nesse mundo e por outro lado a questão dos próprios limites dados pela própria ideologia de mercado no dia que essas pessoas elas tiveram a consciência clara que não que não existe mercado para todos evidentemente elas não vão ter essa consciência de uma forma espontânea mas se houver um processo de formação e de esclarecimento a respeito dessa disso evidentemente você vai ter outros resultados em termos inclusive de ação social eu concluiria por aqui tem uma série de elementos mais pontuais da pesquisa mas eu queria apenas ter salientado exatamente essas grandes tendências que se manifestam aqui nas periferias de São Paulo que diz respeito a essas mudanças que eu considero muito mais amplas e profundas se nós formos pensar o capitalismo no século 21 muito obrigado Giovanni trouxe os elementos novos que ajudam a interpretar e tornar mais complexa ainda sobretudo quando você faz essa essa constatação comparando a periferia das nossas cidades especialmente aqui em São Paulo no período ainda da expansão urbana industrial e periferia formada por migrante muitas vezes migrante rural para cidades e agora nós estamos também numa condição de periferia mas já não se trata mais necessariamente de migrante migrante que vem do campo mas já é geração de moradores das grandes cidades urbanas mas um quadro num contexto muito diferente que é o contexto da desindustrialização e aí a expansão dos tipos de empregos bom vamos passar agora a colaboração dos que nos acompanham temos aqui quase 7 mil participantes do nosso debate o que nos estimula muito e aumenta a responsabilidade então eu queria fazer a pergunta para você André da Fernando Nóbrega os ideais sociais econômicos e até políticos são influenciados massivamente pela mídia escrita falada e principalmente televisionada e agora no virtual como distinguir as percepções reais e as percepções já incutidas e instalada no inconsciente coletivo boa pergunta é inegável o papel da mídia o papel da mídia para a produção e disseminação de valores de visão de mundo é claro que todos nós aqui não só as periferias são contaminadas pelo que a mídia propaga difunde por aquilo que ela sinaliza como verdade ou pós-verdade para aquilo que ela procura construir e apresentar como modelo como algo a ser perseguido então é inegável que para discutir questões como consumismo empreendedorismo a importância do mercado a mídia ela dissemina esse tipo de valor esse tipo de percepção agora a questão que me parece interessante é como os diferentes espaços os diferentes territórios os diferentes públicos recebem e reagem a isso que é disseminado pela mídia então no caso da pesquisa acho que a gente está aqui para discutir os dados da pesquisa isso mostra sim que há uma penetração da mídia quando por exemplo tem uma pergunta que fala sobre os principais problemas do Brasil e a corrupção que é o tema da moda é o tema que está há dois anos pelo menos pautando o nosso cotidiano político é claro que a corrupção aparece em primeiro lugar então a gente poderia pensar bom aqui tem a influência da mídia quando os entrevistados falam sobre cotas eles têm uma crítica às cotas então a gente também pode pensar que a mídia contribui para essa crítica ela contribui para que a corrupção seja apresentada como o principal problema ela contribui para que as cotas sejam vistas de uma forma negativa então recebemos sim essa influência da mídia mas ao mesmo tempo existe uma certa forma de olhar para isso porque quando essa periferia que foi pesquisada discute a questão da corrupção ela vai identificar a corrupção como causa dos problemas que ela vivencia no seu cotidiano então se não tem saúde se não tem educação se não tem transporte de qualidade isso é debitado na conta da corrupção então a questão da corrupção ela me parece segundo a pesquisa ser traduzida mais como uma forma de responsabilizar ou de encontrar origem dos problemas sociais do que uma crítica moral à corrupção embora essa questão moral também apareça na pesquisa quando se fala do papel da igreja ou do papel da família em relação às cotas também essa questão ela é interessante por quê? porque se defende políticas públicas se defende uma política de educação por exemplo mas ao mesmo tempo a cota ela é vista como algo negativo por quê? acho que essa é uma questão interessante para a gente discutir ela fere um princípio que é o mérito pessoal ou o esforço pessoal então de certa forma essa população compra essa ideia e que é uma ideia que faz sentido para a classe média que é prejudicada pelas cotas mas não faria sentido para essa população que poderia ser favorecida por uma política de cotas então é inegável que a mídia tenha um peso mas esse peso ele precisa ser sempre compreendido e filtrado pela experiência concreta de cada grupo social obrigado André fazemos uma outra questão que nos chegou aqui do Lucas Santana passei para você como tirar proveito dessa pesquisa para criar políticas que fortaleçam a disposição de renda e principalmente aumente o nível de conscientização da nova classe trabalhadora Lucas Santana para você talvez eu não seja a pessoa mais indicada para responder certamente não em nome da fundação Perseu Abrão eu queria fazer um comentário mais geral a partir dessa pergunta que eu tenho resistência tenho me dá aflição quando a gente e aí Giovanni com todo carinho quer dizer quando você começa a tentar explicar os fenômenos aos quais você assiste aqui perto um pouco que varrendo a dimensão subjetiva específica dos fenômenos e passa a tentar explicá-los a partir de grandes esquemas conceituais e a tua interlocução com os sujeitos desse fenômeno passa a ser basicamente a interlocução baseada na ideia da falsa consciência você tem uma compreensão equivocada do processo social total no qual ele está inserido eu confesso que intelectualmente eu não acho muito estimulante essa pegada vamos dizer assim mas é questão de preferência agora tenho certeza que politicamente é um desastre se o PT cresceu em grande medida e aí porque soube fazer essa tradução e quem conseguir fazer essa tradução melhor do que ninguém é o grande líder do partido que é essa capacidade de tomar algumas categorias etc e traduzi-las nos termos da experiência concreta do eleitor do cidadão do indivíduo é isso que cria interlocução então acho que é importante a gente não não perder essa 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 dimensão de que de prestar atenção nos fenômenos aos quais a gente está assistindo e que insisto são fenômenos muito complexos e são fenômenos em aberto vou dar uma contar uma coisa quase anedótica aqui mas que eu acho que ajuda é a moça que é diarista na minha casa ela é evangélica ela é uma figura extraordinária porque primeiro ela enfim tem todos os valores da responsabilidade do trabalho etc mas primeiro ela é uma pessoa ela ela toca violoncelo na igreja e ela me diz eu toco lá as músicas da igreja mas eu toco Bach e Beethoven também porque eu aprendi veja essa é uma pessoa que tem uma abertura para o universo cultural que é rara conversa sobre política e sobre temas de comportamento com ela ela não bate com nenhum dos estereótipos ela é casada bonitinha tem lá tem um filho só marido trabalha é borracheiro opções sexuais etc não é alguma coisa que lhe cause grande pavor ela gosta de ler e de vez em quando ela pega livros meus de ficção alguns de temática que eu não diria que são livros eróticos mas que digamos são livros que não fogem dessa dessa dimensão o que eu to querendo dizer com todo com todo esse esse trololó meu aqui pra gente de fato eu acho que as categorias analíticas elas devem ser importantes pra gente digamos cavocar essa ajudar na compreensão e cavocar esse esse terreno novo mas eles elas não podem servir como uma espécie de bloqueio da análise uma espécie de conclusão de antemão e mais do que isso de bloqueio na interlocução com com esses com esses sujeitos que não se enquadram sujeitos no individual e no coletivo que visivelmente não se enquadram nos nossos esquemas conceituais fora eles nos escapam e eu acho que não é não é boa empreitada intelectual e é politicamente desastroso se você procurar enquadrá-los a qualquer preço e como eles escapam você diz bom isso é falsa consciência esses caras não compreendem o papel que malgrado eles próprios eles desempenham neste sistema vou só manifestar aqui o meu incômodo com relação a essa abordagem fiquei dei uma tremenda volta e não respondi o o a pergunta eu acho que vou ser muito muito rápido porque eu já eu acho que é visível que existe na pesquisa uma valorização da oferta de qualidade de serviços públicos de novo eu volto a moça que eu conheço mais de perto ela estava lá encafifada em quem ela ia votar eu nunca me meto eu nunca induzo o voto quero ouvir o que a pessoa está querendo dizer ela estava em dúvida entre o Dória e o Haddad para votar por quê? porque ela fala o Haddad o céu é uma coisa extraordinária o céu ampliou o universo não é só a escola seu Sérgio são as possibilidades culturais que aquilo abriu para o negócio mas porra o PT esses partidos eu não aguento mais eu quero eu decidi de repente dar um jeito agora o vereador dela o vereador dela é um cara que faz o clientelismo local então como é que se enquadra essa pessoa e ela não é a gente acha que a gente é muito inteligente ela é muito sofisticada ela é muito sofisticada nas escolhas dela então assim vamos baixar a nossa bola aqui que eu acho que a gente joga um jogo mais legal obrigado Sérgio acho que a sua colaboradora está nos assistindo aqui já tivemos 11 mil participantes aqui muito bem acompanhados para você Giovanni a pergunta do Wagner Pereira nós estamos aqui praticamente encerrando aqui esse bloco talvez teria que se houvesse uma questão ou outra aqui dos que nos acompanham diretamente eu abriria aqui o microfone já temos mais de uma hora de debate a pergunta que é do Wagner Pereira do Santos ele pergunta para saber quais seriam os indicadores ou perguntas formuladas durante a pesquisa que trouxeram a análise da participação da teologia da prosperidade como parte do processo ideológico que fortalece o pensamento individualizante e liberal no contexto observado você viu alguma coisa que queria comentar sobre isso bom, eu queria discutir uma questão metodológica eu diria o seguinte que nós estamos no século XXI e está cada vez mais claro isso de uma forma indiscutível que nós vivemos num sistema no caso do capitalismo que é o sistema da contradição viva e uma perspectiva dialética ela é indiscutivelmente necessária para nós aprendermos esses processos que o Sérgio colocou que são complexos essa complexidade não é uma complexidade meramente eu diria metafísica ela é uma complexidade de contradições que elas se manifestam no âmago dessas individualidades pessoais e eu tenho sempre utilizado essa categoria de individualidades pessoais de classe porque aí você lida duas articulações que são contraditórias a pessoa e a classe porque o que é que o capitalismo faz e o Brasil é um país capitalista a não ser que alguém aqui queira discutir essa essa verdade científica é um país capitalista então ele reproduz no interior das subjetividades essas contradições entre as pessoas e as classes a pessoa e a classe e essa discussão sobre a teologia da prosperidade que aliás nas últimos anos eu eu tenho entrado nessa discussão porque eu caracterizei as as três teologias do neodesenvolvimentismo a teologia da prosperidade teologia do empreendedorismo e a teologia do consumo de marca eu estou lidando com elementos da consciência social que elas carregam elementos ideológicos mas a ideologia não é uma mentira a ideologia eu diria assim a grosso modo é uma meia-verdade é uma meia-verdade as pessoas em geral as camadas populares essa empregada aí da casa do Sérgio elas estão carentes existe um carecimento radical nessas pessoas você tem o desenvolvimento de uma série de aspirações de expectativas que são frustradas pela pela materialidade pelas condições então por onde a gente olha tem contradições saindo pelo ladrão por exemplo essa questão como é que você pode conciliar oferta de qualidade dos serviços públicos certo e políticas neoliberais que constrangem o orçamento público que colocam um teto de 10% certo quer dizer gente existe uma coisa chamada objetividade queiramos ou não não dá para fazer milagre se você corta gasto público e ao mesmo tempo as pessoas anseiam por serviços públicos de qualidade então quer dizer o que essas igrejas fazem e aí eu não tive acesso Márcio ao texto ao questionário da pesquisa eu tive acesso aos slides aos resultados gerais certo eu acho que com todos os problemas metodológicos que a pesquisa possa ter mas a pesquisa foi muito fiel ela conseguiu identificar de fato o atendimento que para mim não foi novidade certo eu li discutir com outras pessoas mas só que é interessante não foi novidade mas só comprovou aquilo que nós estávamos tendo a percepção né nós temos que saber lidar com essas contradições na objetividade na subjetividade da cabeça das pessoas dessas individualidades pessoas de classe se nós quisermos formular políticas de formação de formação política né formação política visando mudar a realidade só para concluir o dado mais preocupante que eu vi dessa pesquisa foi a essa des valorização da política isso é o mais preocupante porque se você quer mudar essa sociedade como é que você vai mudar né então esse é o maior desafio e não apenas para o PT para todos os partidos que querem de um certo modo acredito na democracia na democratização nas mudanças sociais nós temos que estar sabendo o que fazer com essa com essa ideologia de desmoralização da política eu diria que isso aí é muito preocupante não é nem a questão das igrejas neopentecostais não é nem a questão da meritocracia desses elementos até porque uma coisa tem a ver com a outra mas basicamente eu acho que nós estamos né eu sei que a a serpente já saiu dos ovos certo mas não vamos imaginar que aquele bichinho que saiu desses ovos da serpente eles vão crescer exatamente nesse clima que é o clima da desmoralização da política e é exatamente o fascismo o fascismo o neofascismo do século XXI que vai lidar com essas contradições de uma forma bizarra obrigado de qualquer pesquisa que venhamos a produzir e o segundo tem a ver com a questão política e a disputa política que foi acho que colocada na pergunta que era endereçada ao Sérgio do ponto de vista do ponto de vista da análise claro somos cientistas sociais precisamos olhar para os sujeitos que procuramos compreender para a realidade que procuramos compreender e para os sujeitos que nos falam sobre a sua vida sobre a sua realidade reconhecendo portanto as mudanças que acontecem nessa realidade e tentando entender essas mudanças agora isso nos obriga a retomar conceitos a reelaborar conceitos mas se nós queremos produzir uma análise a gente precisa fazer esse esforço de definição de conceitos porque a nossa tarefa aqui para dialogar com o Sérgio é tentar ordenar um pouco isso que está caótico confuso desorganizado então a nossa tarefa enquanto cientistas sociais é para produzir uma análise é justamente conseguir entender isso que eu chamo de contradições ele chamou de ambiguidades isso nos exige olhar para os conceitos retomar conceitos entender o que era a direita no século XIX no século XX no século XXI o que é a esquerda hoje essa esquerda transformada pelo neoliberalismo como eu tentei mencionar aqui quer dizer essa esquerda que aí falando da questão da disputa política e da experiência do PT no governo federal uma esquerda que fez muitas políticas públicas que fez políticas sociais mas que não rompeu com o neoliberalismo do meu ponto de vista e nesse sentido as políticas a maneira pela qual as políticas elas são olhadas pelos beneficiários dessas políticas também sofrem o impacto desse posicionamento que não rompe com o passado ou seja do ponto de vista da disputa política e do que fazer eu entendo que a pesquisa ela acende um sinal de alerta ela mostra que o governo não politizou isso que foi dito durante muito tempo principalmente na crise do impeachment o governo não politizou ele não fez a disputa de ideias essa discussão da inclusão pelo consumo que pode ser uma expressão pejorativa como se os setores populares não tivessem o direito de consumir não é disso que se trata o que importa a meu ver é a maneira pela qual se insere pelo consumo sem conectar consumo com direitos e sem conectar as políticas públicas com direitos com a concepção de direitos e com a ideia de direitos acho que é isso que do ponto de vista da disputa política precisamos trabalhar a ideia de direitos universais a ideia de distribuição de renda ou de igualdade como princípio não igualdade de oportunidades pensar a concepção de direito articulado com a noção de direitos de cidadania portanto eu acho que esse trabalho de politização de formação quando o Giovanni fala o resultado da política que mais chama atenção é a despolitização é algo que não foi feito durante os governos do PT de modo que o sujeito entende que a sua vida melhorou mas a sua vida melhorou pelo seu esforço pessoal pelo seu esforço individual pela sua inserção no trabalho ainda que seja um trabalho em alguns casos não formal em alguns casos não assalariado que não garante acesso a direitos o que estimula essa busca de ser empreendedor de si mesmo é isso acho que do ponto de vista da disputa política o mais importante é discutir direitos e não é discutir direitos focalizados segmentados uma desigualdade do ponto de vista da produção de direitos é pensar a universalidade dos direitos e o Estado como o agente capaz de promover esses direitos em contrapartida com o mercado é isso queria agradecer novamente aqui o convite nós agradecemos André Sérgio palavras finais então você você é rápido isso aqui daria uma outra conversa enorme o que que é o que que é politizar e o que que é bom quando você politiza e o quando é ruim quando você politiza o Giovanni falou que o fascismo pode ser o resultado da despolitização da sociedade não creio que isso seja o fascismo assim como os movimentos proto-fascistas que começam a surgir na Europa no final do século XIX em reação à ascensão dos partidos social-democratas a ação católica francesa por exemplo qual era o lema era politique d'abord primeira política esta ideia de que a dimensão chave da vida em sociedade é dada pela política e a política entendida como um processo pelo qual um coletivo dirige a sociedade e invade esferas da vida subjetiva e individual alto lá cuidado com isso cuidado com isso tem um lado positivo de uma certa despolitização a politização excessiva leva no limite a regimes totalitários no seu no seu processo ele pode levar a processo de inviabilização de uma convivência civilizada entre contrários levar em consideração as dimensões pessoais os laços pessoais isso é fundamental para manter uma sociedade minimamente civilizada eu estou inteiramente de acordo a politizar no sentido de esclarecer duas coisas primeiro que tem conflito distributivo na sociedade dois que tem restrição de recursos a ideia fundamental da economia tem escassez quando você tem escassez de recursos não é possível você atender a todas as demandas o tempo todo no nível em que todos os agentes demandam fazer política é escolher e tem perdas e tem ganhos tem trade-offs como se diz na boa expressão em inglês que não tem tradução imediata para o português eu acho que isso é politizar no melhor sentido da palavra que está ligada à ideia de um certo esclarecimento de quais são as escolhas que estão diante da sociedade elas implicam interesses e como essas escolhas são feitas levando em consideração restrições objetivas levando em consideração também processos que são processos democráticos de discussão e deliberação e que são escolhas que não é o ganhador leva a tudo há sempre processos de de composição e mostrar como é possível evoluir nesse caminho que no fundo é a dinâmica da expansão do processo democrático seja do ponto de vista formal seja do ponto de vista substantivo entendendo que essas duas coisas caminham corretamente então acho que valeria a pena em algum momento discutir o que a gente entende por politizar a discussão e politizar as relações sociais acho que isso pode dar em coisa muito boa pode dar em coisa muito ruim então essa é a minha palavra final aqui muito bem para você então Giovanni palavras finais bom talvez o problema não seja nem politizar ou não politizar mas é o que a pesquisa mostra o descrédito da política que aí é pior ainda é um fenômeno muito mais bizarro não é surpreendente não é surpreendente quer dizer também eu acho o seguinte quer dizer essa ideia de dizer olha isso é culpa da imprensa hegemônica olha vamos vamos não se trata que isso aqui não é um o tribunal do juízo final não é nada disso estou falando isso aqui com abertura de alma todo mundo que participou do processo de redemocratização de um jeito não estou pessoalizando isso de um jeito ou de outro etc operou segundo práticas e dentro de uma lógica do sistema político que vamos combinar levou a desmoralização do sistema político quer dizer é um negócio nu e cru gente não dá para a gente dizer olha isso é um problema da maneira pela qual claro que a mídia a hegemônica a contra-hegemônica a sub-hegemônica ou o que seja mas nós temos um fato aqui ou a gente reconhece isso ou então a gente a gente não tem onde se ancorar quer dizer o primeiro lugar para se ancorar é dizer falando um português medonho aqui eu não tenho falo isso assim deu cagada deu cagada deu cagada e para todo mundo que acredita na democracia eu tenho percepções muito diferentes eu acho que a Lava Jato abre uma oportunidade mas tem um risco aí e é primeiro se a gente não puder dizer essas coisas inclusive com o palavrão para mostrar deu cagada não é por conta da não é conspiração das elites uma sacanagem do ministério público deu cagada e a cagada é mais ou menos generalizada bom vai nessa direção mas o fato é que a pesquisa ela mostra de fato está nas entrelinhas a falência do estado burguês no Brasil porque se nós formos verificar o que está ocorrendo nos últimos anos através inclusive da operação Lava Jato que ela mostrou e o povo de um certo modo as camadas populares ela sentença muito mais tempo a ineficácia do estado a corrupção ela é funcional ideologicamente ao neoliberalismo ao neoconservadorismo ao discreto da política então você tem uma articulação perversa entre um estado burguês que ele reproduz a sua própria desefetivação inclusive numa perspectiva progressista ia chegar num ponto que chegou e aí eu utilizo as palavras do Sérgio agora a pesquisa ela não exato eu me poupei de usar você já usou o fato é o seguinte a pesquisa ela faz o mapeamento limitado que seja mas faz o mapeamento de uma parcela da sociedade civil na minha concepção de estado que é uma concepção ampliada estado é sociedade política sociedade civil se nós formos verificar ela confirma aquilo que eu tenho dito há tempos de que na verdade o estado neoliberal ele está aí ele não mudou Lula quando assumiu em 2003 ele fez a carta aos brasileiros foi dizer eu vou governar respeitando os constrangimentos desse estado então quer dizer todo esse processo aí hoje que nós vimos é exatamente a falência de você pensar o futuro do Brasil se você não mudar esse estado esse estado brasileiro com todos os elementos não é só a sociedade política é a sociedade civil que essa pesquisa mostra que tem essas deformações eu diria deformações político-morais sim porque uma sociedade que tem um discreto da política não é uma sociedade que tem futuro me desculpa é uma questão de valor mas não é uma questão subjetiva é uma questão objetiva de uma sociedade que renuncia a sua capacidade de mudar suas próprias condições existenciais então eu queria parabenizar mais uma vez a fundação por essa pesquisa eu diria que ela ela lança essa discussão antes tarde do que nunca e eu diria que espero que prossiga para nós tentarmos exatamente no segundo momento estarmos pensando em estratégias para nós retomarmos o projeto de formação política para um Brasil do futuro obrigado bom nós é que agradecemos como você bem disse Giovanni nós estamos apenas começando aqui o nosso ciclo de debate eu acho que começamos muito bem com uma excelente participação nesse tema que para nós eu diria assim foi até uma espécie de uma surpresa como esse o resultado da pesquisa terminou gerando visões muito diferentes inclusive por diferentes setores sociedades e partidos acredito que esse é um papel da fundação Perseu Abramo e anunciar também que nós teremos na próxima semana que foi levantado quem adiciona discutir a politização político discurso político o Sérgio levantou aqui e nós teremos a oportunidade então no dia 25 às 11 horas da manhã já está confirmada a participação do professor Sávio Cavalcanti colega da André do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e também da professora Marilena Chaui da USP então teremos a oportunidade de aprofundar um pouco essa temática relacionada a política a politização mais ou menos do ponto de vista da realidade brasileira e no 8 de maio nós teremos um debate sobre o tema da religião como isso de certa forma aqui foi levantado a respeito do papel do neopentecostismo ocupando um espaço que anteriormente partidos e sindicatos tinham de uma maneira mais acentuada mas agradecer muito a presença do Sérgio André Giovanni acho que nos valorizou muito o debate com contribuições extremamente pertinentes e esperamos seguir então nessa discussão para ver se de fato temos elementos novos para atualizar não apenas a sociedade mas a atuação da sociedade civil e das suas instituições de representação de interesses então ficamos por aqui agradecendo você que nos acompanhou pela TV FPA um abraço a todos